O Terminal de Transportes Rodoviários Interprovincial da Junta, na cidade de Maputo, tem registrado de uns tempos para cá pouca procura de passageiros. Transportadores dizem não estar a tirar lucro da atividade. Não ajuda. Vou falar das despesas, por exemplo. O próprio passageiro de 600 mil reais não consegue pagar. O próprio passageiro de 600 não paga. Pagam 500, 400. Na altura, um carro desse eu levava daí uma puta em Ambana. Bastecia 3,5, 3,4, 3,3, mas agora estou a bastecer 4,5, 4,7. Não é fácil. Aproxima-se a quadra festiva. Por estas alturas, em anos passados, o Terminal de Transportadores Interprovinciais de Passageiros, vulgarmente conhecido por Junta, tem registrado aumento do número de passageiros que se deslocam para diversos cantos do país. Mas este ano, o cenário é diferente. O fluxo não é mais o mesmo. Não, é falta de passageiros. Transportes temos muito. Conforme vê, até lá fora tem carros parados. Transportes é o que temos demais aqui. Até atrasaram um bocado, alguns desistiram, foram para casa. Às vezes é chegado um bocadinho cedo, está cheio a junta aqui de transportes. Mas mesmo assim, a esperança de dias melhores continua. Vamos ver mesmo, já que está a aproximar os dias, mas em condições normais já devia ter começado a movimentação. Mas até agora, não há nada ainda. Não há nada ainda. Em dezembro do ano passado, 92 mil pessoas saíram da Terminal da Junta, na cidade de Maputo, para muitos lugares do país. Tchau, tchau.